Hoje a gente vai navegar pelo site do ClickBuzz, que é uma empresa líder em vendas online de passagens rodoviárias. Vou mostrar passo a passo de como você pode comprar passagem de ônibus pelo site. É bem fácil, eu garanto. Fica aí até o final do vídeo que vai ter dica para você economizar no preço da passagem de ônibus, hein? Fica aí até o final. E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se gostar do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal para continuar acompanhando mais vídeos como esse aqui. O ClickBuzz é uma empresa que vende passagem de ônibus pela internet, tanto pelo aplicativo quanto pelo site. Todo o processo de compra é bem intuitivo e fácil, sem contar que através do ClickBuzz você já consegue ter uma noção do valor das passagens em diversas empresas de ônibus. Tudo num só lugar. Ah, é claro que eu já utilizei o ClickBuzz algumas vezes e é super seguro, tá? Pode confiar que não tem erro. Como de costume, eu vou mostrar para vocês, na prática, como funciona o site, beleza? Vou compartilhar a tela do meu computador para ficar mais fácil a visualização. Vamos lá. Ah, tudo que eu for mostrar aqui também vai poder ser feito no celular sem problemas. Então, já estou aqui no site do ClickBuzz. Aqui é a aparência inicial do site. Nós temos já essa ferramenta que nos permite fazer a pesquisa da passagem. Então, aqui, basicamente, eu posso colocar a cidade de origem da minha viagem. Também a cidade de destino. Eu posso comprar uma passagem só de ida ou escolher a opção de ida e volta, tá? Tanto faz. Aqui nós colocamos também a data de ida e a data de volta, se for o caso, tá? Nós aqui temos algumas opções de rotas, né? Que são oferecidas aqui nesse site. Então, nós temos Rio-São Paulo, Rio-Belo Horizonte, São Paulo-Belo Horizonte, São Paulo-Curitiba. Aqui tem a média de valor, né? Que a gente encontra da passagem para esses destinos. O ClickBuzz, ele tem um portfólio, ele tem uma parceria com mais de 140 empresas de ônibus. E são mais de 4 mil destinos, tá? Em todo o Brasil. Aqui tem algumas informações, né? Sobre o ClickBuzz. Aqui temos, temos aqui as opções de pagamento. A gente consegue entrar em contato com o SAC deles de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. E não funciona nos feriados, tá? O ClickBuzz agora tem um serviço de ônibus chamado ClickBuzz X ou ClickBuzz X, se preferir. Que vem oferecendo preços bem abaixo da média. Claro que é uma tentativa, né? De competir com outros aplicativos de viagem de ônibus, como Boozer e o Imob. Teremos vídeos sobre cada um desses serviços aqui no canal, com certeza. Então, aqui nós temos uma visão geral do site do ClickBuzz. Eu vou tentar simular uma pesquisa para a gente ver como é que a gente faria uma compra aqui por esse site. Então, eu vou colocar Rio de Janeiro. Aqui já aparece para a gente algumas opções, né? Eu posso escolher, sair de várias localizações, né? Eu vou escolher Rodoviária do Rio porque é o principal ponto de saída de ônibus aqui da cidade, tá? Destino, eu vou colocar saindo... Indo para São Paulo. E vou colocar Tietê, tá? Mas é claro que a gente pode colocar todos, se a gente não tiver uma preferência de lugar para embarcar e também desembarcar. Tá? Fica a escolha da pessoa que está procurando a mesma passagem. Eu vou simular uma passagem para março, então indo dia 10, voltando dia 19. Então, Rio, né? São Paulo. Só a gente clicar em Buscar Passagens. Aguardar o sistema carregar. Pronto, aqui o site já carregou. Ele está só carregando os valores. Pronto, aqui eu tenho algumas colunas, tá? Para a gente poder se localizar. Então, a primeira coluna é da companhia, é da empresa de ônibus que oferece o serviço. Então, aqui nós temos Águia Branca, nós temos Caissara, nós temos Mil e Um. São essas três empresas que fazem essa rota Rio-São Paulo, tá? Os horários aqui, eles estão organizados do mais cedo, tá? Até a viagem mais tarde, tá? Dentro do dia que eu escolhi. Aqui eu consigo confirmar o local de embarque e o local de desembarque. Aqui eu tenho a duração da minha viagem. Aqui eu tenho o tipo de assento. Então, se é leito cama, se é semi-leito, se é convencional, se é ônibus executivo e etc, tá? E aqui, finalmente, nessa última coluna, eu tenho a relação de preços, tá? Verifiquem também, para vocês conseguirem fazer uma pesquisa mais personalizada, verifiquem esse filtro que nós temos aqui no canto esquerdo da tela de vocês, tá? Então, por exemplo, se eu quiser viajar no horário da manhã, de seis horas até meio-dia, eu preciso clicar aqui, que aí vai aparecer para mim só ônibus, né? Só passagens, só rotas dentro desse horário que eu escolhi. Mas vamos supor que eu queira viajar na madrugada. Então, eu clico aqui, madrugada, que aí vai aparecer para mim apenas opções de rotas com esse horário. A escolha do horário é bem pessoal, né? Mas, considerando que viagens de ônibus não são tão confortáveis assim, e a duração, dependendo do destino, pode ser bem longa, eu, tá pessoalmente falando, prefiro viajar de madrugada para, claro, ir dormindo. Leve isso em consideração também. Voltando aqui, eu também posso selecionar uma classe, né? O tipo de assento que eu quero, né? Da minha preferência. E também eu posso escolher aqui a empresa de ônibus que eu quero fazer essa viagem, tá? No meu caso aqui, eu não quero fazer nenhum tipo de escolha personalizada, tá? Eu prefiro ter a visão aqui geral, né? Das opções fornecidas pelo site. Então, eu costumo clicar aqui em cima, em preço, para aparecer das passagens mais baratas até as mais caras, tá? E eu sempre tento dar aqui preferência às viagens, às passagens, claro, mais baratas, tá? Como eu falei, né? Eu dou preferência para viagens de madrugada, para eu conseguir ir dormindo. Então, eu, por exemplo, nesse caso, escolheria essa passagem aqui, ó, essa rota aqui, porque eu sairia meia-noite e cinco do Rio e chegaria às seis e trinta e cinco lá em São Paulo, tá? Então, eu pagaria aqui quarenta e oito e noventa e nove, que é um preço aqui, né? Que está bem próximo do mais barato, que seria quarenta e cinco reais. Então, eu seleciono, né, esse horário que eu quero, escolho o meu assento, vou escolher aqui o vinte e sete e vou colocar em continuar reserva. Agora, eu tenho a viagem de volta, né? Eu vou tentar aqui escolher um horário mais tarde, com um preço também interessante. Ó, esse de quarenta e nove, para mim, parece ser interessante. Então, tanto a ida quanto a volta, seria pela empresa Águia Branca. Só clicar em selecionar. Novamente, eu vou escolher aqui um assento aleatório. Vou clicar depois em continuar reserva. Agora, eu já estou aqui na parte final, que é onde vai pedir para mim, né, os meus dados. Então, eu coloco o meu nome completo, coloco o tipo de documento, pode ser RG, CNH, passaporte ou CPF. Coloco o número depois. Deixo aqui os meus contatos. Então, coloco o meu e-mail. Coloco aqui, novamente, o meu CPF ou meu passaporte. O meu telefone de contato. Aqui, eu posso acrescentar um seguro. E esse seguro, se a gente clicar... Cadê? Se a gente clicar... Ah, em ver detalhes, aqui, ó, eu consigo ver o que eu tenho direito, tá, adquirindo esse seguro, tá? Eu não costumo comprar esse seguro, embora seja bem baratinho. Eu não viajo com tanta frequência de ônibus, né? Mas, se você achar interessante a proposta, você pode ler aqui com calma e adquirir esse seguro, tá? Nesse caso, aqui, está custando R$10,20, tá? E aí, se você quiser pagar por esse seguro, é só clicar aqui nessa opção, tá? No meu caso, eu não vou clicar nessa opção porque eu não tenho interesse. Aqui aparece para mim as formas de pagamento. Então, eu posso pagar, né, com cartão de crédito, parcelando em até 12 vezes, tá? E aí, aqui, eu vou colocar os dados no meu cartão. Eu posso pagar por Paypal. Eu posso pagar com cartão de débito. Posso fazer uma transferência bancária. Ou também posso pagar pelo Mercado Pago, né? Então, são várias opções, opções bem amplas de pagamento, né? Que eu acho que funciona para todas as pessoas, né? Qualquer pessoa aqui, eu acho que consiga achar uma forma de pagamento que se adeque, né, ao seu perfil, à sua necessidade, tá? Nesse canto direito aqui, eu posso confirmar, né, as opções que eu escolhi. Então, aqui, a viagem de ida, saindo de São Paulo, pela companhia Águia Branca, semileito, né? E eu vou voltar, né, partindo de São Paulo, né, também pela Águia Branca e também com a classe, né, semileito. Aqui, eu tenho, né, as informações referentes aos assentos, tá? E aqui, eu tenho o valor que eu vou pagar, né, que é uma taxa de serviço que eu sempre vou pagar toda vez que eu faço uma compra aqui pelo ClickBus, tá? E aqui, eu tenho o valor total dessa minha compra. O interessante no ClickBus é que o bilhete, né, após eu confirmar aqui essas informações, né, eu consigo emitir o meu bilhete, né? E eu consigo deixar salvo o meu bilhete no próprio celular. Então, não precisa eu imprimir nada para poder apresentar na hora do embarque. Que eu só apresento o meu celular, que o motorista vai aceitar, né, junto, é claro, com o documento que eu informei aqui no ato da compra da minha passagem, tá? E é assim, basicamente, que a gente faz a compra aqui pelo site do ClickBus. Né, só eu, obviamente, confirmar essas informações. Eu posso também inserir aqui um cupom de desconto, caso eu tenha, né? Eu confirmo aqui essas informações para poder efetuar a compra da minha passagem. Agora, vamos de dicas para você economizar no preço da passagem. O ClickBus, além de ser um site para compra de passagem de ônibus, também é um excelente buscador. Com ele, a gente consegue fazer uma pesquisa de passagem. E, através dessa pesquisa, a gente consegue ver quanto está custando a passagem para o mesmo destino em diferentes empresas de ônibus. Aí, o que você tem que fazer é o seguinte. Primeiramente, você deve simular uma compra de passagem dentro do ClickBus. Após ver qual empresa oferece o melhor preço, você entra no site da empresa e também faz a mesma simulação. Talvez a diferença de valor não seja assim tão grande, mas dependendo do preço da passagem e do número de pessoas, pode sim fazer uma diferença considerável no final. É sempre bom também comparar os preços das passagens lá no ClickBus com outros sites e aplicativos de compra de passagem de ônibus. Hoje, nós temos o Guichê Virtual, que é um site. Nós temos os aplicativos Buzzer, o Imob. Então, dá uma vasculhada nesses sites e aplicativos para fazer simulações e ver qual, de fato, tem ali o melhor valor. Teremos vídeos com todas essas simulações e análises aqui no canal. Então, não se esquece de se inscrever para garantir que não vai perder nenhum conteúdo. Vou deixar aí na tela algumas sugestões de playlists sobre compra de passagem aérea e reserva de hospedagem. Além de vídeos que vão te ajudar a planejar suas próximas viagens. A gente se vê então no próximo vídeo, hein? Bora planejar para viajar? Tchau, gente! Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!